Um pouquinho de azeite então, esses caldos, Roberta, todo mundo em casa que está acompanhando, por exemplo, em Portugal se faz o molho madeira, na Ilha da Madeira, se faz com o tradicional vinho madeira e o osso, enfim, da carne, pode ser assado ou pode ser feito como o Lino está fazendo aqui, direto na frigideira. Aqui que carne você vai usar? Nós vamos usar carne bovina, que é um músculo, e um pedaço de peito de frango. Só? Só. Mais nada. Depois nós vamos colocar cenoura, cebola, salsão. A cenoura, a cebola e o salsão vão aqui também ou eles vão direto lá? Primeiro é melhor dourar a carne, porque se a gente colocar principalmente cebola, vai soltar água, a carne não vai. Aqui você vai pôr também depois? Pode colocar. Ah, perfeito. Aliás, eu vi a Shai lá do Espírito Santo e ela estava falando sobre a importância de você dourar uma cebola para dar mais sabor. Acontece uma reação chamada reação de Maiar, que dá um sabor mais acentuado nos produtos que você coloca. Entendi. Se você cozinhar um peito de frango e tal, e colocar ele direto na água, você pode colocar, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver esse processo que o Lino está fazendo ali, ó. Um sabor é outro. Vamos colocar só a carcaça. Sim, só a carcaça. Ó, eu tirei ali, dei uma limpada no frango rapidamente, ó, só para colocar a carcaça mesmo. O peito do frango, vamos fazer umas tirinhas para as crianças, né? Você vai fazer para outro frango? Não, não vou, estou brincando. Não? Se quiser, eu faço. A dona de casa faz umas tirinhas ali. Para não perder o frango. Deixa eu ver. Para comer de jeito nenhum, porque ela é ruim. Sim. É intragável, mas ele torna tirada da árvore. Você tirar e comer, você não consegue de jeito nenhum. Mas a gente come em conserva, é como ela tem na árvore, só que trabalhar. É como se fosse uma salmoura, vamos dizer, e aquilo dá, o sal dá sabor a ela também, né? Amolece, amolece. Então, ela muda a consistência, muda o padrão dela, você vê ela com força. Agora, você imagina, você conseguir transformar o interior de uma azeitona, que é onde sai o caroço só. Quer dizer, o caroço é quase nada, né, Lino? Quase nada. Agora, o que acontece? Esse caldo, você usa para muita coisa. Então, a gente poderia fazer o macarrão nesse próprio caldo. Geralmente, a gente usa o caldo para fazer uma massa, fazer um macarrão para fazer um risoto e o recheio, né, o que sobrou ali, você vai, esse mesmo recheio, você recheia o capelete, o tortellini na Itália. Você pode recheá-lo que ele fica saborosíssimo. O frango, o músculo, isso tudo vai para o caldo, você pode usar o caldo para a receita que você quiser fazer, como a gente falou. Exato. E depois, tudo isso daí você pode bater. Tudo você bate e vai resultar naquele potinho que está ali. E nós vamos misturar o quê? Parmesão de boa qualidade. Aqui está, então, a carne, o pedaço de frango. A cenoura. Nós temos dois aqui, Lino. A cenoura? Aí eu vou explicar sobre eles. Cenoura. Nós temos dois. Nós temos várias farinhas aqui e temos os ovos. Muito bem. Agora, eu quero aprender isso daqui também. Vamos lá, porque isso aqui, eu acho que, não sei se eu já vi na TV brasileira, porque ela é complicada, ela é delicada. Dá trabalho. Dá trabalho. Isso aqui é aquelas carnes que a gente colocou lá, com a cenoura, músculo, frango, cenoura, cebola. E eu tirei o salsão, a gente bateu. Bateu tudo. Ficou muito líquido. Então, o que a gente faz? Adiciona um pouco de farinha de rosca e agora nós vamos colocar parmesão. Então, você imagina o sabor, com uma colher aqui a gente vai mexer. Imagina, então, o sabor que fica ali, Lino. Não, vocês não vão imaginar, vocês vão experimentar. Esse aqui é só batido? Esse aí só está batido no liquidificador. Olha o sabor que tem. Por isso que ainda está um pouco líquido. Esse aqui não tem, então, o queijo, né? E nem a farinha de rosca. Exatamente. Hum, bom, hein? Bom. Bom, é bom. Só esse saborzinho aí já valeria a pena. Agora, com o queijo e mais sequinho, ó, experimenta. Agora já é outra coisa. Agora já é outra coisa. Hum. Esse vai ser o recheio oficial. Esse vai ser o recheio, tá? Ah, perfeito. Nós vamos pegar a azeitona, lá, na verdade, as nonas, né, ficam tirando o caroço e formam que nem uma mantinha da azeitona. Para simplificar um pouquinho mais, você pega uma azeitona que já foi tirada, corta só uma lateral dela. Aí que está a coisa. Se você quiser só rechear esse buraquinho do meio, vai dar muito trabalho para rechear e muito pouco. Aí dá 350 a azeitona. É. Em vez de 100. O que você faz? Você coloca aqui dentro e deixa ela um pouco aberta. Ah, vai ser um abraço de azeitona. Isso, ó. Tá vendo? Ela pode ficar um pouco aberta. É que as pessoas precificam, a gente fala sobre as pessoas considerarem todos os ingredientes, até a limpeza, tudo mais. Entra nessa conta horas homem, né? Quantidade de trabalho para fazer cada coisa. É fácil isso a gente entender. Há algumas máquinas que fazem produtos que são trabalhosos, tal. É hora, máquina, que você calcula dentro de uma fábrica para fazer. Qualquer objeto que demora mais tempo é calculado dessa forma. Com um prato não pode ser diferente. Você não pode fazer um prato que tem um custo de mão de obra, esse custo tem que entrar. Sim. E ser o mesmo, um que demora um minuto, outro que demora três horas para fazer, ou muito mais tempo para fazer, você tem que ter colocado. Na escola do Lino, que é a escola italiana, dá para se entender pelo custo de um queijo parmesão. O queijo parmegiano, rediano, lá na região, é na região de Parma, para você fazer ele. Ele tem que estar X anos lá para começar a ser vendido. Exato. Tem queijo de um ano, dois anos, três anos. Tem que contar tudo isso, sim. Então, ele ficou três anos em estoque. É que lá tem um valor. Sim. O presunto de Parma, na região também de Parma. É que os produtos... O Guto. O Guto não espera nem entrar ali. Para ali, a gente não rende. O negócio não rende. Você acertou nos nomes. Você está ruim de amigo, né? O Amon. Ele acha que tem tilapela dentro e come. São os amigos dele. É a turma, é a gangue. Precisamos de um pratinho com papel para absorver. Eu pego aqui. É a gangue do Lino. A gangue do Lino não dá conta, meu. Não é fácil, não. Isso. Agora é só dar uma viradinha nela. Mesmo aqui, na imersão... Olha que coisa. Ela está forte. Você já dá uma virada. Já tira, ó. É rapidinho assim. É rapidinho. Na verdade, o fogo está um pouquinho forte. A gente conversando aqui. E está tudo pronto também, né, Lino? Está tudo pronto aqui. Mas você precisa... Bom, agora... Nós fizemos uma meia porçãozinha aqui. Para tudo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó. Você vende a dúzia, ó. Você está curioso. Você perdeu uma. Esse era a dúzia. Bom, eu comi uma, né, assim, antes de estar empanada. É, mas é a dúzia. 3, 6, 9, 10, 11. Ó. Aí é só comer, Lino? Não. Não.